Olá, meu nome é Lucas Gustavo, Gustavo Ferreira, somos alunos do Instituto Federal Goiânia no Campos do Itaí, estamos cursando Agronomia e hoje iremos apresentar uma paródia para a disciplina de melhoramento de plantas, sendo que o título original da música é Que País É Esse? cantada por Legião Urbana e o título da paródia é Que Gêne É Esse? As cultivares melhoradas têm promoções avançadas, a proteína que é a solução durante todo o ciclo de reprodução. Que gêne é esse? Que gêne é esse? Que gêne é esse? No Mato Piba e no Goiás, controle químico não dá mais, melhoramento é a saída, com a proteína inserida. O lançamento é demorado e o F1 é cultivado, o hipogênico é quaternário, uniformidade só aumenta. É a pressão de seleção, sem refúgio não dá não. Que país é esse? Que gêne é esse? Que gêne é esse? Que gêne é esse? É a versão original, ué. Que gêne é esse? Que gêne é esse? Que gêne é esse? Não fatura um milhão, mas sem refúgio não dá não. Que gêne é esse? É o bebê. Que gêne é esse? É o bebê. Que gêne é esse? É o bebê. Que gêne é esse? Que gêne é esse? Que gêne é esse?